Internacional e Juventude fazem no domingo o clássico Juvenal número 201, até aqui são 40 vitórias do Juventude, 43 empates e 118 vitórias do Internacional. O confronto pelo Campeonato Brasileiro não era disputado desde 2007. Acompanhe a transmissão da Esporte Serra no domingo ao vivo no Facebook e no site esporteserra.com com a narração de William Mota, as reportagens e o plantão de Claudenir Mota e os comentários de Rodrigo Pisaniglio.